Olá, Curitibanos, bem-vindo ao Curitiba Podcast. No episódio de hoje eu tô aqui com o humorista Tiago... é o humorista, né? Humorista. Humorista e comediante. Humorista e comediante Tiago Souza. Valeu, cara. Obrigadão aí por ter vindo. É o terceiro atleta que eu gravo hoje. Dá pra ver, claramente. Bom, depois do Walter, jogador de futebol, ele deixou qualquer pessoa ser atleta. Que era um físico de jogador de futebol, praticamente. Exatamente, dá pra perceber, né? Não é? Porra, eu olho pra mim e falo, meu, podia. A parte da bola eu já tô. Falta chegar no jogador. Você já pensou em ser modelo? Esse corpo? Ah, pensei, mas só de corpo, né? O rosto é ruim. Cara, a gente tava conversando um pouco, conversando antes aqui de ligar as câmeras. Tá difícil, né? Você tá voltando agora. Tá, cara, tô começando agora, com um período bem ruim, assim, pra ser uma ideia. O último show que eu fiz foi em novembro do ano passado. E assim, eu já tava parado desde maio do ano passado e fiz algumas coisinhas final do ano, porque precisei fazer, né? Chegou uma hora que você tem uma reserva, mas aperta, então você precisa fazer, né? Quem não tem a possibilidade, precisa. A gente sabe como é que era, não tem jeito. E aí fiz dois shows em novembro, cara, dois ou três. Depois não fiz mais nada. E agora com a vacina, as coisas estão melhorando, né, cara? Começa a diminuir já. Você faz evento? Cara, faço evento, evento de empresa. Bom, isso na área da comédia, eu sei que... Não, é a parte que a gente ganha dinheiro, mas é pá, cara, chato, chato. Chato, porque ninguém, as pessoas querem comer, não tem como competir com a comida. É, não dá, né, cara? Não tem como. Até você também. Vocês querem me ouvir, entendeu? E aí, de fundo, você tá ouvindo o barulho da carne. Você fala, não, puta, não querem, né, meu? Não querem. De uma vez que eu fiz um evento, o cara parou, ele tava fazendo, tipo, era meia horinha. Era muito rápido. E aí, o cara parou. O dono da empresa chegou no canto do palco e falou, deixa eu falar um negócio. Eu entreguei. Porque pra mim, cara, é assim, eu vou fazer... Lógico, eu prefiro que as pessoas ouçam. Mas ali o evento é assim, você fecha o olho e vai. Porque você fecha por 30 minutos, então não tem muito... Já é especificado que se não estiver rolando, eu vou parar e beleza, entendeu? O problema é do cara. E aí, eu tava fazendo, ele chamou... Cara, ele pegou o microfone e falou assim, Gente, a cerveja, a comida, não vai sair daqui. Então, ouçam que eu paguei ele pra fazer pra vocês por 30 minutos. Cara, eu ria. Falei, meu, a primeira vez que eu vi o público tomar um puto esporro. E o patrão, né, os caras? E o patrão, exatamente. Vai falar o quê, né? Vão xingar o cara? Não vão, não vão nem vaiar. Eu falei exatamente isso. Eu peguei o microfone e falei, manda se fuder agora. Duvido vocês fazerem isso. E você fez evento online na pandemia? Não fiz, cara. Não fez? Evento online. Porque você não topou? Porque, cara, é muito difícil fazer evento online. É muito difícil você... A comédia é muito contar, entre aspas, o contato. Você tem que ver a reação. Você tem que ver as pessoas aqui, entendeu? Tipo, se eu tô vendo você, eu tô vendo... A reação, né? Exatamente. O online fica tipo, putz... Eu já tenho um ritmo, cara, mais lento de comédia. Não sou um cara muito acelerado. Então, o ritmo mais lento, tem que ter o público. E se não tiver... Eu não pego o time. Então, fica legal. Que é mais ou menos aquele ritmo do Rafinha, com aquelas pausas. É, exato. Tem um nome nesse estilo? Não, cara. Eu gosto muito, mas eu não peço. É só uma persona mesmo. Uma forma de entregue e tal. Não tem muito... Mas, assim, na verdade, as pessoas que me assistem sempre brincam. Eu falo assim, assiste o Bruno Rafinha, não sei o que. Ah, é? Bruno Rafinha. E é por causa do ritmo, né? O ritmo mais lento e tal. Não é aquele negócio acelerado. Ele, pra você fazer sem a galera, meu, é ruim pra mim e é ruim pra quem tá vendo. Pra quem tá vendo, eu falo, meu, vai ser ruim pra vocês. Não adianta. É. Não adianta eu vender esse negócio que vai ser horrível. Não vai ser bom. Não dá. Ele precisa de gente. Pra mim, precisa de gente. E você tá fazendo algum material pro YouTube? Porque eu assisto, eu vivo bastante... Não vi tanta coisa sua no YouTube. Não, cara. Como eu parei total de show, eu não tenho feito muito. Eu tive uns perrengues, na real, né, cara? Esse período todo e tal. Perdi um irmão. Sério? De Covid? Não. Ficou uns problemas de saúde, mas por causa do Covid eu não consegui o hospital. Ah, que medo. Então, assim, eu tive, puta, uma fase muito ruim, assim, de cabeça. Aham. Porque foi uma sequência de coisas, né? Perdi minha mãe, dois anos atrás. Meu pai ficou doente. Meu irmão. Então, foi tudo um acúmulo de coisas que quando eu parei, cara, eu travei e eu não consegui criar nada. Não consegui criar nada, cara. Fiquei parado. Agora é que eu tô começando a pensar em piada, a escrever algumas coisas. Tô voltando a ter um pensamento mais de comédia. E pra voltar a fazer, na real. E aí, sim, voltar a postar conteúdo e tal. O podcast me ajuda, cara. Gravar as paradas me ajuda bastante, porque eu gravo com dois amigos. Então, ali eu me divirto. Então, ali eu faço piada. Qual que é o nome do teu podcast? É Plano B. Plano B. Plano B. Tem lá nas plataformas lá. E aí, a gente faz, cara, um por semana, por enquanto. Mas, é um lugar onde eu me divirto, assim. Ali eu faço piadas. É, eu me divirto fazendo aqui também. É divertido, cara. É, porra, é muito divertido, cara. Eu tenho uma produtora, que é uma produtora minha, produtora de vídeos comum. Aham. E aí surgiu isso aqui, mas produzir vídeo tá fácil, mas já passou há muito tempo. Aham. Né? Mas só que eu tô me divertindo. Nossa, é muito legal, cara. É muito divertido. O tempo passa muito fácil, assim, cara. Muito rápido, cara. Muito louco isso, cara. Isso que eu acho mais da hora do podcast é isso. Você interage ali. A gente ainda não tá levando convidado. Fazemos só nós três. Mas como a gente já se conhece há 10 anos, cara. Deve ter. Deve ser um... Puta, os brothers falando merda. A gente se desceu de fazer roteiro. Aham. A gente tentou 3, 4 vezes, cara, fazer só uma guia. Ah. E não dá, cara. Porque a gente começa no... E aí, tudo bem? A gente já começa a falar um negócio, cara. E quando vejo, foi 30, 35, 40 minutos. E aí, a gente não usou simplesmente nada do que a gente tinha pensado. Tá no YouTube, isso? Tá no Spotify. Spotify. Tá no Spotify. Tá é áudio só. Não tem captura. Não tem captura. Entendi. Captura. Ainda não. A ideia é fazer presencial. Mas ainda não... Quanto tempo você tá na comédia? 12 anos. Caralho, faz tempo. Você começou... Comecei no ensino médio. No ensino médio? Comecei no ensino médio. Eu tava ainda no colégio, no ensino médio. Aí comecei a fazer... Logo depois eu terminei o ensino médio, eu já fazia. Então penso, pô, 16, 17 anos eu já ganhava pra fazer. Eu falei, ah, meu... Tá brincando. Você vive de comédia desde a... Caralho. Desde os 17 anos. É, vai fazer 13, sim. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Não quero que seja... Não é uma ofensa, tá? Eu vou tomar cuidado com essa pergunta. Sempre ofende. Sempre ofende. Sempre. Quando a pessoa fala assim, é, eu não quero te ofender. Mas ela vai te ofender com certeza depois disso, vai. E como você diz, eu não ligo. Ofende, não. Ofende. Pode, pode. Aqui é muito berço. Curitiba é muito berço. Saiu a boa safra dos humoristas. E vai pra São Paulo pra dar aquele boom. Você não pensou em fazer isso? Cara, eu amo morar em Curitiba, cara. Eu adoro ir pra São Paulo. Mas eu adoro voltar. Eu te entendo que eu sou paulista. Sacou? Tipo, eu gosto de ir pra São Paulo. Mas voltar é um tesão, cara. Nossa. Eu chego aqui e falo, nossa, Curitiba é foda. Até no aeroporto quando você desce é calmo. Nossa. Porque você já desce em Congonhas. Cucu na nuca. Você olha a pista e você fala, meu, não vai dar. É verdade. Não vai. Você tá ligado, hein? Não vai. Ele vai indo. Você tá olhando aquilo. Você já fala, nossa, São Paulo já me fode na chegada, mano. Ele não vai parar nem fodendo. Ele vai passar direto. Freia com tudo. É. Dá o reverso. Você gruda a cara na... Mas eu gosto da crama de São Paulo, cara. Eu gosto do clima e tal. Só que eu gosto de morar aqui, sabe? Tipo, eu gosto... Entendi. Não, eu... Muito que te entendo. Então, foi uma escolha. Tu vai, faz o que tem que fazer e volta. É, porque assim, cara, quando eu marco São Paulo, eu sou outra pessoa. Eu sou alguém de fora, né? Se eu morar lá, eu sou mais um. É. E tem muita gente lá. Tem muito comediante lá. Tem muito comediante bom lá também. Então, tipo, é um negócio que você fala, cara, eu sou novidade se eu for uma vez a cada dois meses. Se eu estiver morando lá, eu sou só mais um cara que mora lá e eu vou ter que brigar no meio de todo mundo pra conseguir fazer essa... É uma estratégia bem inteligente, inclusive. E o mais legal, você não tem que morar lá. É, primeiro porque aqui é mais barato. Muito mais. Ela é menor, ou seja, eu chego nos lugares mais rápido, sabe? Tudo é muito longe em São Paulo pra gente, que é daqui. Tudo é muito longe em São Paulo. Tudo é muito... Então, putz, eu... Foi uma escolha não ir morar lá. Ah, legal. Eu acho que eu pago também o preço de estar fora de um grupo que eu poderia estar fazendo parte porque eu opto por estar aqui. É, porque se você estivesse lá, fatalmente você estaria não aqui comigo, mas no Flow, por exemplo, o que daria muito mais... Não sei se no Flow, cara, mas eu conheço todo mundo. Porque eu faço há muito tempo, né? Sim. Então eu conheço todo mundo. Então, tipo, eu podia estar fazendo mais coisas. Mas, tudo bem, também. Não é uma coisa que eu cobro. Não é um negócio que eu fico putz, eu deveria estar. Não. Mas e agora com o fechamento do Curitiba Comedy? Mas o Comedy talvez volte, né? É, eu vi lá. Cara, eu assisti o vídeo lá com o Ceará, do encerramento, eu vi no YouTube. Cara, eu quase chorei junto. É, cara, puta, foi muito triste. Eu chorei, né, cara? Eu quase chorei com um dia. Para mim, em função 12 anos de carreira, 10 anos lá dentro. A casa tinha 10, 11 anos, eu tinha desde que abril, né? Então, para mim, tipo, 12 anos de carreira, 10 foi lá dentro. Lá era a minha casa. Lá era a minha casa. Você foi, porque você estava naquele dia do último dia que subiu lá? Ah, estava, estava. Que subia a galera e tal. Que subiu, que quem encerrou foi o Ceará. Você estava lá. Aí, até falou que no dia seguinte ia ter um evento lá só para os humoristas. É, eu, cara, eu opto por não subir e fazer essas coisas porque, para mim, é muito difícil. Eu estava assistindo e fiquei mal, cara. Fiquei mal. Fiquei triste, cara. Porque eu era, tipo, eu sou amigo dos donos. A gente vira amigo de todo mundo, né, cara? Dos garçons, do pessoal da cozinha. Todo mundo. Você vê que fala, puta, eu não sei. Tem gente que eu não vou ver a chance de você encontrar muita gente daquela ali. Muito pequeno, né, cara? Mas eu vi que eles falaram, a gente é louco, vai voltar um dia. Você sabe se eles estão com planos já? Cara, eles têm planos, assim. É como lá, eles são da família Mandaloso, né? Então, eles têm a parte dos restaurantes e tal. A mim parece que talvez fazer alguma coisa nos restaurantes que tem um espaço menor e tal, tem um espaço pequeno, eles estão pensando em adaptar. Tipo, o palco lá já está montado, lá onde eles pretendem fazer, né, cara? É o mesmo palco do bar, está montado lá e tal. Só que, não sei quando isso. Mas agora com a vacina, a crítica está no final do ano, começo do ano que vem, eles estão fazendo de novo. Ah, tomando, né, cara? Porque era a maior casa aqui de Curitiba, né? Era. Sobrou o quê aqui? O quintal da comédia ali, que é naquele restaurante? O armazém do Alemão, que é o Ceará, toda semana, toda segunda-feira. Você faz lá também, não? Eu fiz lá durante três anos, cara. Mas daí eu acabei de sair ainda. Tá. Bom demais. Tem o It, faz terça-feira, se eu não me engano. Não conhece a Ceará mesmo. Cara, eu acho que só. Três lugares. Só que eu acho, cara, que a hora que isso passar, a galera vai estar tão sedenta por sair, por estar no meio de pessoas. Porque assim, hoje você tem, lógico, tem os lugares que estão fazendo. Mas que está lotando é só a galera, mas sem noção mesmo. Que quem tem um pouco de lógica, não vai, né? Sim. Entende que não é a hora ainda. Mas a hora que isso estiver de boa, que a galera puder, vai ter mais show. Vai abrir mais noite, com certeza. Tomara que abra casas, né? Espero que sim, né? Abra casas. Espero que sim. Eu não sei se Curitiba, você acha que Curitiba comporta duas, três casas de comédia? Acho que três não, mas umas duas boas no estilo comedians. É. Eu acho que segurava. Aqui eu conheço pessoas que gostam muito mais de stand-up do que eu conheci em São Paulo. Não sei por quê. Mas você não acha que o Curitibano... Eu sou Curitibano, né? Então tá, vamos lá. Mas eu acho que o Curitibano, ele não dá tanto valor para o que é daqui. Será, bicho? É, eu acho que sim. Quantas pessoas vão num show de banda Curitibana que você conhece? Não, eu não conheço, porque eu não conheço. Vocês. É. Então é difícil, cara. Aí você fala assim, Curitiba tem uma safra que saiu daqui. Sim, precisou sair daqui para lotar aqui. Ah, mas será que uma parte dessas pessoas voltam para fazer show aqui e também não engaja? Não para quem é desconhecido, eu acho que não. Cara, eu sou desconhecido, entendeu? Tipo, eu estou há 12 anos fazendo com quem é conhecido. Você vai... Tem gente que te conhece, tem gente que vai assistir o show. Tem, lógico que tem. Você vai criando um número pequeno, mas vai criando. Só que eu acho que as pessoas, elas saem daqui, cara, e depois elas voltam e aí o Curitibano fala, ah, esse é Curitibano. Ah, aí dá valor. Entendi. Vamos assistir, porque, porra. Olha o Curitiba, dá papel, amor de Deus, né? Isso, cara, isso eu acho que é meio nacional, assim, mas não sei como. Mas eu percebo muito isso aqui. Se você ver os shows de bandas daqui, tem muita banda boa, tem muita banda legal. E aí você vai ver uma banda pequena de fora. Achei. Então, tipo, eu acho que as pessoas, elas não valorizam muito, assim. Eu conheci, eu conheci, até por causa da TV, fui diretor de TV, eu conheci o Diogo Portugal, lá. Fui na produtora dele, até teve um cara que eu indiquei, trabalhou com ele muitos anos. Deve ter conhecido quando ele fez aqui, ele faz todo ano, fazia todo ano com o meu nome. O Rizorama? O Rizorama. Trabalhava, era, trabalhava com ele, chama Michel, não sei se como é. Conhece o Michel? Michel Elias. É? Sim. É, eu que coloquei, ele vai trabalhar com... Gente boa demais. Gente boa demais. Ele trabalhava na TV, olha que legal essa história. Ele é um moleque engraçado, cara. Engraçado, cara. Ele trabalhava na TV comigo, e falava, eu vim pra TV, mas o meu sonho é trabalhar com comédia, eu também com comédia. O Diogo foi lá umas duas vezes nos programas lá, e eu catei o Diogo na curva, assim, eu falei, brother, chega aí. Eu nem sabia direito quem era o Diogo, na época. E cara, tem um menino aqui com sonho, o cara é teu fã, não sei o que. Só que eu não conheci o Diogo, eu acho. Não, me dá o telefone do cara, eu entro em contato. Ele anotou no celular o telefone do Michel, eu vou entrar em contato com ele. Pô, ele trabalha de graça pra você, mas chama ele. E aí ele salvou o telefone, passou três semanas no Michel todo triste, pô, ele não... Cara, eu entro no Face, só que a gente não pegou... Putuca o cara, velho, vai lá e fala, e aí, não sei o que. Não sabe, lógico. Aí depois eu fui conhecer mais o Diogo, óbvio que ele esqueceu. Sim. Porque ele não tem memória. Não tem memória, não. Depois eu fui, aí consigo, fui trabalhar com ele, eu fui na produtora... Deu ruim aqui? Eu fui na produtora do... Ele é muito engraçado. Ele é muito bom. Ele é muita gente boa. Muita gente boa. Muita gente boa. O Diogo é um cara que ajuda o cenário. O Diogo é um cara que ajuda o cenário. E ele é um cara que saiu daqui já grandão, né? Ele faz todo o show, cara. Que a galera daqui chamar, ele vai fazer. Tem pra ajudar... Sim, ele é muito boa, cara. Pra ajudar a divulgar o lugar, sabe? Pra levar público pro show. E ele tem um nome muito forte, cara. Muito forte. Não, mas ele saiu daqui já com o nome muito forte. O que eu sei. Sim. Então ele saiu valorizado. Na verdade, ele já lotava show... Aqui? Aqui. Então. Ele já enchia show aqui. Mas é uma época em que, assim, por exemplo, tinha um bar que era só o que faltava, que era um bar que tinha um nome, entendeu? Que ele ajudou a ter um nome. E aí, por exemplo, eu fiz um ano, não era só lá, cara. Não era só lotava. Fazia um show lotado. Tipo, a gente raramente levava convidado de fora. E... Pô, a gente fez um ano lá, todo sábado, lotadaço, cara. Era uma delícia de fazer. O pior lugar, tipo... Na época, assim, não tinha... Era bom demais fazer um público muito bom. E o Diogo fez o nome do bar. Só que o Diogo, ele foi ficando muito grande, né, cara? Ficando muito grande, muito... O Diogo ficou muito... O stand-up popularizou por causa do Diogo. Sim, isso eu tenho ciência, isso eu sei. Não adianta a gente falar que não. Depois vieram outros caras, né, como... É, os caras, os caras. Ele foi no Jô, foi a partir do Jô também que deu uma bomba. Mas ele popularizou. Ajudou, ele levantou muita gente, cara. E é um cara muito tranquilo. Você não dá... Você não... Ele não tem um ego zero, né? Nenhum. Pelo menos comigo, nunca teve, cara. Não, cara, esse dia que eu fui na produtora dele foi muito engraçado, cara. Eu entrei... Volta e ele me manda uma mensagem pra fazer alguma coisa, sabe? Ele tem, tipo, ele é um cara que ele indica. Ele falou, ó, te indiquei pra tal coisa, vou entrar em contato. Ele é um cara muito sanguíneo. Comigo sempre foi. Comigo sempre foi. Pouco contato que eu tive com ele, algumas vezes que eu fui. Isso aí é esquecido, cara. Muito! Porra, uma vez eu encontrei com o Diogo lá na estação, cara. Ele tava andando como se fosse a primeira vez que ele estivesse andando naquele shopping. Ele tinha um show toda semana lá, cara. Aí eu encontrei com ele, ele andando assim, ó. Ele fazia assim, ó. Falei, Diogo, esqueceu como é que era o shopping? Era um shopping, cara. Você mora em São Paulo. Cara, essa vez que eu fui lá, foi muito engraçado, cara. Você fala, não, o cara é maluco. Eu cheguei primeiro que ele. Tava o Michel já lá. Daqui a pouco ele entrou. Cara, ele entrou e falou, não, deixa eu esquecer de eu gravar um vídeo de chamada pra um show que eu vou fazer não sei aonde. Beleza. Eu ia bater um papo com ele que ele queria ter um programa no YouTube. Queria produzir um programa no YouTube. Vai, conversa, vem aí. Gravou umas coisas, a gente começou a conversar. Primeiro que no meio da conversa ele levantou, saiu. Conversando comigo, olhando pra ele. Ele levantou-se andando, daqui a pouco ele voltou. E cara, louco, né? Conhecia bem? Falei, nossa, que chato isso. Eu tava falando, cara, desculpa, eu sou meio disléxico. Aí comecei a pegar ele. Falei, ah, ele é doideu mesmo. Ele é, ele é. Ele larga, cara. Ele tá conversando aqui. Ele levanta, sai e volta. E sabe o que é pior? É que ele volta no ponto onde tava. Falei, meu. Que pause foi esse? Que a sua vida deu? Que você conseguiu sair, voltar e achou que eu tava aqui, ó. E pior é que eu tava, tá ligado? Isso é que é o pior. Muito longo, cara. Aí vem conversar, no meio da conversa. Eu falei, tava na Lucena Gimenez ainda. Eu falei assim, tá, mas você não tem algum contrato com a TV? Você realmente pode fazer o que você quiser? No final. Ih, é verdade. Tipo, ficamos conversando sobre um programa. E depois ele falou, ih, é verdade. Eu acho que eu preciso ver o contrato. Claro que não podia. Passou, aí... Começou a ficar tarde, era a noite, daqui a pouco. Vamos embora. Começou todo mundo pra ir embora, fechar a produtora. Eu falei, você não tinha que gravar uns vídeos pro show no show? Eu falei, puta que pariu. Cara, você é meu chefe, velho. Você é meu chefe, eu achei muito engraçado, cara. O jogo é isso. Cara, ele me chamou pra fazer o fritada. Ia ser o último fritada quando cancelou lá atrás, no ano passado. Ele me chamou pra fazer e tal. E, cara, muito bom que ia ser o Cabeção da Malhação. Meu, quem não quer fritar o Sérgio Rondiakoff? Qualquer humorista. Primeiro que, pô, você tá em casa, chega uma mensagem no número do Rio, um áudio. Daí eu dou play falando, oi, Thiago. Aqui é o Sérgio Rondiakoff, o Cabeção da Malhação. Eu falei, pô, é só o Diogo pra me proporcionar um áudio desse. Vem em outro lugar pra receber uma mensagem dessa. E o cara é muito bom, né, cara? Porque passa o tempo... Quantos anos tem esse? 15? Que ele fez Malhação? Mas muito mais, cara. Muito mais, acho que uns 20. E ele fala, ele fala, Sérgio Rondiakoff, daí ele dá uma pausa, daí acho que ele pensa assim, puto, o cara não vai saber quem é. É o Cabeção. O Cabeção da Malhação. Mas se falar hoje pra galera que tem 15 anos, 16, não vai saber quem é. Não vai saber igual. Legal, continua sem saber. Fala aquele ex-BBB que cola também. Eu ia fazer essa aí, cara, e cancelou. Puta, que merda. Aí não fiz. Mas cancelou a pandemia ou cancelou? Pela pandemia. Ainda tem os direitos da Fetrax? Tem, ele fez alguma coisa online, cara. Eu vi que ele fez um ou dois online, mas... Puta, online não é legal, né, cara? Pra comédia. Não é a mesma coisa. Pô, online é difícil, cara. Não, imagino. Tanto que eu assisti, achei super ruim. Pensa que, pô, pro podcast, podcast de humor, beleza. A galera vai ouvir, vai ter piada, porque você tá conversando, então vai ter. Aí pode ter que seja um episódio mais engraçado, episódio menos, mas vai ter. Mas pro negócio que você tem que fazer piada e você depende do público, pra fazer online, não dá, cara. Gente. Primeiro que um pouquinho a gente, todo mundo muito espaçado. Pô, é difícil, cara. É uma fase muito difícil pra fazer humor. Se der certo, eu quero trazer o máximo de humorista aqui, porque eu gosto pra caralho. Caralho, legal. A Maga vem amanhã, né? Grava amanhã. Eu vi o show, muito bom. Eu sei o Diogo aí, pô. O Diogo. Quando ele aparecer, e se ele lembrar. Eu não sei se ele tá por Curitiba, mas de repente dá pra ele tentar conversar. Não sei nem se o Michel tá com ele ainda. Não sei também. O Michel tá numas outras piras aí. Vejo no Instagram ele produzindo outras coisas. Não parece mais. Ele tá, ele deu uma bomba. Virou um TikToker. Virou um TikToker. Virou um TikToker, é. Virou um TikToker. Acriste, enfim. Que é futuro. Que ele era engraçado, né? Ele era engraçado. Virou um TikToker. É isso. É verdade. Alguma coisa deu errada no caminho. Não, virou. Faltou o Diogo conversar mais com ele. Falar, ah, TikToker não. Mas é. Mas ele tá com um público legal no TikToker, né, cara? Ele tá com um público legal, assim. Tem bastante visualização. E nem faz dancinha. Que loucura. Deixa eu ver. TikTok tá fácil de crescer. Até porque se ele estivesse fazendo dancinha, eu já tinha bloqueado. Não, ninguém merece, né? Eu falei no TikToker que vocês publicaram. Porque eu vou mapelar, né? Vamos pro TikToker também. Vocês colocaram lá. Fazer o quê? Vai fazer dancinha? Lógico. Ah, isso. Eu preciso de vídeos. Cara, gente, patrocínio esse dinheiro. Isso aqui é um ralo de dinheiro, bicho. Isso aqui só vai. Só vai, só vai. Tudo caro pra caramba. O Flow criou um negócio que as pessoas vão fazer e depois a gente descobre que é só gasto. É? E fala, meu, é difícil ganhar dinheiro igual eles ganham. Exatamente. Não é... Se eu chegasse no... Muito perto. Eu queria só 10% do que eles faturam. Ele deve estar faturando o quê? Um meio milhão por mês. Frouxo. Frouxo, frouxo. Eu não lembro. Eu acho que o Mark pagava 100k pra aparecer lá. É muito mal, cara. Muito menos. Vamos lá. Vamos ajudar aqui. Não, vamos falar a verdade. Eles ganham. 500 mil você tá falando? É, eu acredito. Quem chegar com 500 reais... A gente tem que falar a verdade. É isso. A verdade é. Chegou com 500. Chegou com 500. Então, tem sua cota garantida. É isso. É isso. Tá aqui. Põe aqui na tela. Que? Então, tá resolvido. Assim começa. Começa assim. Foi o começo. Quando você... Você era o engraçadão da Trump. Eu nunca fui. Eu sou muito tímido, cara. Tô brincando. Sou muito tímido. Ou de menos por causa da comédia. Mas eu era muito tímido. Eu tinha, tipo, dois, três amigos. E era isso aí. Eu continuo tendo dois, três amigos. Mas é escolha. É os caras do podcast. É escolha. Não é nem... E também porque é curitibano, né? Sou curitibano. Mas eu, cara, eu sempre fui muito tímido. Na escola eu era muito tímido. Eu tinha poucos amigos porque eu não conseguia conversar muito. Era muito fechado. Tá brincando. Nunca fui o engraçadão da turma. Eu era... Na verdade, assim, eu fazia piada baixo aqui pros meus amigos. E aí esse meu amigo que era o engraçadão fazia essa piada alta. E todo mundo achava ele muito engraçado. Você era o roteirista do cara. Eu era o roteirista. Basicamente era o ponto eletrônico. Era o diretor. Vai lá. E aí eu comecei a fazer comédia e eu falei, pô... Aí eu comecei a fazer as piadas da sala. Aí todo mundo quer ser amigo do cara que é engraçado. Sim. Aí eu comecei a fazer mais amigos. E come uma galerinha. Ah, dá pra... Dá. Tem um pessoal que gosta. Que gosta. Facilita, né? Facilita, né? Não sei qual o fetiche estranho de dar pra mim, mas tem. Você não tem? E aí... Cadê uma risadinha? O humor é bom. Você vai levando na risada quando você vê. Tanto que em casa de stand-up de show, só tem casal. Porque o cara tá... A mulher não tá rolando. O Rafinha fala isso, né? O Rafinha fala isso. Ele fala, você traz ela no meu show pra eu fazer o que você não consegue fazer pra você comer depois. Exatamente. Praticamente é isso. Que funciona. Funciona muito. Funciona. Imagina o cara que tá ali no show. Cara, acho que o humor, ele faz você se conectar com a pessoa. Sim. Você dá risada. Você tá rindo do comédia. Cara, tanto que fim de show, o público, ele se sente... Ele cria uma conexão que às vezes o comediante não criou com ele. É. Porque o comediante tá ali trabalhando. Então eu tô fazendo o meu show. Por exemplo, beleza. Mas a gente não se conhece. Só que a risada, cara, ela conecta tanto as pessoas que o cara chega pra conversar no final do show como se ele te conhecesse há muito tempo, cara. Sim. Sabe? Isso é visível. E isso é humor. O humor proporciona isso. Nenhum outro trabalho... Nem a música. Não, não faz. Não faz isso. Você se conecta com a música de outra forma. Você se conecta com a música, mas não necessariamente com o cantor. É, é mais emocional por causa da música. E a comédia não, cara. O cara dá risada de você e ele vira teu brother. É, mas que você tá ali praticamente muitas vezes se zoando. É, pô, você falou tanta atrocidade aqui que eu sou teu amigo. Não tem como, entendeu? E às vezes o cara chega até de uma forma que você nem tá esperando. Várias vezes no final do show o cara chega te zoando. É o mais louco. Cara, mais louco, puta. Eu não sei, mas o cara chegar e ele chega rindo. E ele tá nos... Ele chega assim. Esse aqui é um filho da puta. Você fala, calma, cara. O que é isso? A galera perde a noção, cara. Às vezes já teve show de, tipo, ó, pô, comediante. Às vezes tem dia que você não vai bem. Por vários fatores. Sim, você tá fazendo teu trabalho. Né? Porque, assim, tem dia que a plateia não compra você, compra um outro comediante e tal. Eu lembro que uma vez eu fiz um show, o cara chegou e tava, tipo, eu, mais um comediante. O outro comediante tava numa outra mesa lá. E o cara chegou, o bar vazio, quase. Ele chegou e falou assim, meu, vocês dois, muito bons. Aquele ali, não. Cara, como é que você faz um negócio desse, cara? Isso a pessoa perde a lógica, entendeu? Fala, vocês dois, muito bom. Aquele ali, procura outra coisa. Mas vocês dois... Meu, vocês estão de sacanagem que vocês estão fazendo um negócio desse. Cara, que zoado, bicho. Cara, você sabe, eu fui no show ali no final e era open mic. 80. Porque passou uns 12, cara, novinho, que tava abrindo, começando. Cara, 80% não foi bom. Foi bom. Mas a mesa que eu tava, a gente fazia questão de rir. Normal, cara. A galera tá começando. Porra, você viu que o cara tá nervoso ali, bicho. É nervosismo, porra. Calma, tem que ter paciência, tem que dar um desconto. Tem que dar um desconto, cara. É um desconto. Pô, não é dó. Pô, você é incentivar. É diferente. É diferente, exatamente. Não, é que por dó não tem como rir. Não tem como rir, exatamente. Pô, você tá com dó, você fica chateado. Você tá com dó, você tá triste. Você não tá feliz. Exatamente. Então você dá uma receita que você quer fortalecer o cara. Fortalecer, pra ver se puxa a galera. É, é. Mas é difícil, cara. Eu comecei, imagina, eu... Você começou no... Muito tímido. É isso que eu... Então, tipo, eu fiz, cara, eu comecei assim. Fez um trabalho na escola e aí, não se lembra qual era o tema, mas tinha alguma coisa de comédia, assim. E aí eu já assistia. Então eu fui falar sobre stand-up. Falei sobre stand-up, peguei uns textos, uns trechos de comediantes que se faziam na época pra apresentar na sala, pra mostrar, dar exemplos de o que era uma piada e tal. Há 12 anos, era o Rafinha, o Diogo e o Danilo, o Oscar, né? É. E aí fiz e alguém gravou, botou no YouTube na época. Nem tem mais esse... E aí, cara, o professor que não me dava mais aula, viu esse vídeo e falou, cara, eu tenho um amigo, eu vi um vídeo teu fazendo isso no colégio de estar estudando e tal, e eu tenho um amigo que vai começar um show, que era o Jefferson, o Jefferson Tom. Daí ele falou, cara, deixa eu... Vamos conversar com ele, você tem vontade de fazer? Eu falei, meu, nunca pensei nessa possibilidade. Nunca foi uma possibilidade. Eu, cara, eu sou... Eu era músico na época, eu tocava, tinha banda, né? Escrevia, compunha, e tal. E aí ele falou, vamos conversar com ele? Eu fui conversar com ele, cara, e ele falou, ó, escreve material de 2, 3 minutos. Eu fiz, foi legal, cara, pra caramba. E foi muito legal estar lá fazendo. Você foi fazer? Eu fiz, eu tinha 16, 17 anos. Me conta o que pisaram no palco é a primeira vez, tímido. E aí foi meus pais, né? E aí tinha uma galerinha no bar, na época, era uma época boa da comédia, tipo, de público, né, cara? Não era algo que tinha em todo lugar, então ainda tinha muito público procurando conhecer a comédia. E daí eu fui fazer esse show, cara. E aí, pra mim, foi um negócio que eu subi no palco e eu falei, cara, que foda. Tipo, foi a primeira vez que eu pensei, você é muito do caralho. Você não ficou nervoso, você achou foda? Chequei nervoso, mas achei foda. Entendi. Então eu falei, eu quero voltar. E por sorte, foi muito legal. Eu tinha já... Mandou bem? Foi legal, cara. Mandou bem? Tipo, não foi bom pra caramba, mas também não foi ruim, não. Tinha algumas risadas... Tem esse vídeo na internet. Ah, tem? Esse tem. Esse vídeo tem, é. E assim, tiveram algumas risadas e tal, mas completamente diferente, lógico, eu não sabia. Não tinha entrega, não tinha... Não tinha técnica. Não tinha nada, né? Exatamente, não tinha nada. Era muito cru. Só que a dona do bar gostou, cara. Daí ela falou, eu quero que esse menino venha de novo. Irada. Daí, mesmo que o grupo não tivesse gostado, eles eram obrigos. Porque a dona do bar falou, eu quero o que ele ia fazer. Mas assim, mas eu virei amigo do Jefferson. Eu fiz com ele muito tempo, assim. E... E eu voltei a fazer, cara. E foi muito foda. Porque eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Sabe, tipo, é isso aqui que eu quero fazer. Caralho, desse vídeo. Fazer uma parada que você cria e você sobe no palco e testa e as pessoas dão risada. Meu, é muito foda. Deve ser muito legal. É muito foda. Essa sensação deve ser muito legal. É muito foda. Porque... Sei lá, ali eu pensei... Ali eu sei o que eu tô fazendo, cara. Tá muito em casa. Eu tô muito em casa. Tô muito em casa. Eu fico mais à vontade de ir lá em cima do que fora. E como é que foi o processo... Por exemplo, qual é o seu adressante? O adressante, o Japa? O adressante é meu amigo mesmo. Era meu amigo em São Paulo. De rolê mesmo. Gente boa pra caramba. É, gente boa pra caramba. Mas você sabe que ele é mal-humorado, né? Ele é um pouco, mas o jeito dele é um pouco mal-humorado. Ele é mal-humorado. Ele não é engraçadão. É, então. Mas eu acho que a maioria dos comediantes não é. Sim. Por exemplo, o Afonso... Dizem... Não conheço. Mas dizem que o Afonso, por exemplo, é daquele jeito o tempo inteiro. Ou não. Já foi, né? Já foi. O Afonso, quando era... A gente andou muito junto. A gente começou praticamente junto. A gente andou muito junto. A gente é amigo até hoje. Ah, legal. Mas só que o cara mora em São Paulo. Então é outra rotina, né? A gente vai ficando mais velho. A gente vai ficando mais velho também. Vai ficando mais... Sacudo, né? A comédia, ela tira essa parada. Você não consome... O comediante não consome a comédia como o público consome a comédia. Imagina. É que nem eu consumo filme e vídeo. É, exatamente. Você tá sempre olhando e com outro tipo de olhar. E quando eu vejo um comediante, eu vejo... Eu acho engraçado, cara. Mas é difícil o comediante que me faz rir pra caralho, por exemplo. O comediante não é mais assim. O comediante é chato pra ver comédia, cara. Chato. O comediante é insuportável pra assistir outro comediante. Mas é... Mas, cara, acho que poucos comediantes são engraçados. Os caras engraçados pra conversar, assim. Você fala, nossa, esse cara é super engraçado. A maioria é sério, tranquilo. A maioria é de boa, cara. A maioria é de boa. O Murilo Couto, por exemplo. O Murilo Couto é um cara tímido também, cara. Ele fora do palco não tem nada a ver com aquele cara que você... Isso eu vi ele falando no flow. A galera estranha ele. Ele tá em depressão. É, porque ele é muito quietinho, cara. Muito doideira, né? Que você coma esse estereótipo que se cria, né? O comediante é triste, cara. Essa é a verdade. Você vira comediante porque você é triste, entendeu? E aí você ser triste faz você ter visões engraçadas sobre as coisas. Você fala, puta, eu tô na merda. Eu vou rir disso aqui. Porque você tem duas opções na vida, mano. Você tem duas opções na vida. Ou você vai chorar porque tá dando merda. Ou você vai rir. Nenhuma das duas vai resolver o problema. Mas qual que é melhor? Sim, claro. Cara, então eu... Minha mãe morreu numa sexta-feira, cara. Numa quarta eu tava fazendo show. Caralho, que força, mano. Na quarta é o seguinte. E as pessoas que estavam lá não entendiam o porquê que eu tava lá. E olhavam pra mim e falavam, cara... Porque o show foi incrível. Caralho. Foi uma piada atrás da outra. Porrada, porrada, porrada. Porque a comédia é um escape, cara. A comédia é terapêutica. Pra quem assiste e pra quem faz. Sim, imagino pra quem faz. Porque é muito legal se eu soltar uma piadinha e todo mundo ri. Eu gosto. Eu gosto de falar besteira. Não tenho técnica, não sou humorista. Mas eu gosto de ser o engraçadão da turma. Então aqui com eles, aqui toda hora eu tô soltando uma piadinha e a galera ri. Pô, eu acho isso o máximo. É, mas isso que é o mais da hora é que aqui não tem a função de ser engraçada. Não tem obrigação. Se você fizer e a galera ri, pô, da hora. Só que no palco você é obrigado a ser engraçado. É, o cara tá pagando, né? Ele tá pagando, né? E sei lá, cara, foi muito foda. Eu fiz show no Dia das Mães logo que meu irmão morreu também. No dia de abril. Caralho, bicho. Dia 19 de abril. Então, no Dia das Mães eu tava fazendo show lá com o Afonso no Positivo. E assim, cara, a comédia, ela é uma terapia, cara. É uma terapia. Então o comediante, ele faz a comédia. Também porque é bom psicologicamente e emocionalmente pra ele, entendeu? Não é que todo, eu falo, é uma brincadeira, lógico. É que comediante é triste. Mas você vê muito comediante que tem muito problema com isso também, cara. De ter depressão e tal, porque... Tá brincando. Mas eu acho que isso é um pouco por causa da obrigação de ter que ser engraçado. É, pode ver. O Jim Carrey tem problema com depressão. Teve outro, o Rob Williams, que acabou se matando. Mas foi por causa de demência, né? Também. Ele era um pouco... É. Como é comediante? Ficou doente. Cara, a maior raça que existe. A doença demência. A pior ser humano é o comediante. Não adianta. Meu, vamos falar. Ah, o cara não era muito normal. Lógico que não. Ele é comediante. Ele escolhe subir um palco pra ser julgado por pessoas desconhecidas durante 50 minutos. É lógico que isso não é normal. Entendeu? Meu, você... Olha isso, cara. Não é muito louco você pensar nisso. Se o cara escolhe uma profissão, que ele tá em cima de um palco pras pessoas olharem pra ele, rirem do que ele tá falando. Ou te acharem um lixo. Que só tem duas opções. A comédia é assim. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou o cara te acha engraçado, ele te acha um bosta. Eu digo, não. A comédia é assim. Não tem o cara que... Não tem como... O cara... Dificilmente ele dá uma segunda chance pro desconhecido. Essa é a verdade. Essa é a real. Por isso que eu tava falando de ser conhecido e não ser conhecido. Não, mas tu é bom pra caralho. Eu vi teu show. Tu é bom pra caralho. Cara, eu... Eu ri pra cacete. O negócio da igreja, cara. Eu acho massa. Ah, então é. Eu... Faço essa parada. E é muito louco. Porque aquilo que eu falei. É uma doença psicológica, cara. Você é um doente mental que sobe no palco pras pessoas olharem pra você e falarem Puta, não. Uma bosta. Ou falarem, nossa, você é muito engraçado. E se não acharem você bom, cara, você sai triste. Porque quando a piada não funciona, é normal não funcionar. Sim, não é todas. Acho que até os grandes, né? Quando você testa uma piada e ela não funciona, beleza. Você fica chateado, cara. Você sai do palco chateado. Você fala, putz. Hoje já não tanto mais. Mas TV, quando você tá começando, cara... Deve pesar pra caramba. Eu tava falando sobre os caras começarem a gente forçar a risada. É muito legal isso que você faz. De falar, puta, eu dou uma risada ali pros caras, né? Porque o cara não é... Ele não trabalha com comédia. Eu trabalho com isso. Então eu tenho várias chances durante a semana de ter um show e de fazer um show melhor que o outro. Porque eu tenho mais shows durante a semana. Aquele cara que tá fazendo open mic... Às vezes é a mudança da vida dele. É. É o escape da semana. Ele tem uma semana de merda, cara. O trabalho dele. Porque ele é obrigado a fazer uma coisa que ele não gosta. E aí ele acha algo que ele gosta. Que não necessariamente ele vai ter... Porque a comédia não necessariamente é dom. Você pode aprender a fazer. É, mas aí que tal que eu falei do Santi. Eu falo... Exato, voltando lá na história do Santi. Foi o que eu falei. Cara, Santi. Você é um puta chato. Como é que você é bom? Interage bem? Porque a interação dele com a plateia é muito boa, né? É, mas... Eu falei, é técnica. Eu falei, ah, é. Então isso é estudável. Eu não sabia. Mas claro que, mesmo sendo ranzinhos, ele tem o dom pra fazer comédia. Existe isso. O cara que tem o talento, ele tem uma facilidade maior do que o cara que não tem. O cara que não tem vai ter que achar muito meio ali pra tirar. Porque às vezes ele demora pra pegar uma entrega melhor e tal. Se o cara tem uma semana de bosta, meu. E aí o único dia que ele tem que ele vai falar... Hoje eu vou ter um show, cara. É. Quando eu fazia, não tinha muito open mic. Então eu tinha ali, cara, uma vez na semana pra fazer 3 minutos, 4 minutos. E aí testar meu material e melhorar o material que eu já tinha. E aí o cara vai... E é uma bosta. Cara, você acaba o resto da semana do cara. Não. Exatamente. Porque ele sai do palco muito triste, cara. Tudo bem que não é culpa do público. Não é culpa do público não achar engraçado. Tudo bem. Também não é culpa. Mas porra, né? Mas é foda. Entendeu? Você entende que pra cabeça do cara é foda, né? É que o ser humano é muito escroto, né? Porque na minha cabeça eu falo, puta, às vezes... É a chance da vida do cara. Às vezes ele aprimora. Ninguém começou mandando o bem pra caralho. É, velho. Vai evoluindo. Ninguém mesmo. Teve uma pessoa que começou mandando o bem pra caralho. Já chegou e não foi aprimorando. E não tem nenhuma pessoa que mande o bem pra caralho sempre. Exatamente. O cara vai caindo. Não. Tem show bom e show ruim, cara. Exatamente. Tem gente que assiste um cara na internet. Quando vai ver o Viva é outra pegada. E fala, puta, achei uma bosta. E tem gente que vai num show que é ruim. Vai num outro show que é muito bom. E é assim. Entendeu? Depois eu já fiz show quando eu tava começando que eu esqueci material. E aí você tem que sair e falar, puta, eu não lembro. Vou sair de fora. Não, mas hoje tá super aceito o celular ali no banquinho e colando, né? Isso se tornou um pouco uma linguagem. Se tornou. Eu particularmente não gosto. Mas eu acho aceitável quem faz. Não é um problema. Não é um problema mais. Não, tem gente que entra com a colinha ali e tal. Tá tranquilo, né? Eu não faço. Mas eu acho normal fazer isso. Hoje é normal. Antigamente era meio mal, vamos dizer assim. Tem gente que leva mal. Tem gente que acha que o cara tá despreparado. Não é isso. O cara só não quer. Ele quer ver a ordem que ele preparou e tal. Porque às vezes ele esquece. Mas eu particularmente não faço. Mas eu acho super normal quem faz. A minha curiosidade... Em relação a onde você... Porque agora tem bastante lugar pra aprender. Estudar comédia. Stand-up. Da onde você conseguiu? Porque você foi aprender técnica. Cara, eu assistia os caras. Assistia e consumia. O Rafinha foi uma referência pra mim. Então no começo... Hoje ainda tem um timing um pouco parecido. Mas depois eu fui descobrir que sou eu mesmo. Não tem como fugir disso. Você é o que você é. Não tem? É isso aí. Não tem como. Se você é um cara lento e você quer fazer um negócio extremamente agitado... É um pouco mais difícil. Poucos conseguem. Murilo Couto consegue. Mas quem... Poucos conseguem. Só que... Eu assistia muito e eu tentava fazer parecido com aqueles caras que eu gostava na época. Que é normal. Você começa assim. Tem que ter... Você não vai copiar. Você não vai copiar, mas tem que ter uma referência. Tem que ter uma referência. Depois você vai fazendo, né? A prática evolui. Então você montava o texto no... Você não usava nenhuma técnica mais conhecida. Cara, eu sou um comediante totalmente do avesso, assim. Eu não tenho nada escrito. Eu não escrevo o meu material. Eu crio. Eu faço. Daí eu sei o que que deu, o que não deu. E aí eu... Então tá, beleza. Daí eu levo pra casa e aí eu penso mais um pouco, testo mais tudo de cabeça. Mas não é o... Entre aspas, não é o certo. Cada um tem uma fórmula de criar. Mas o certo é você anotar. É você criar. É você ter tudo escrito. Mas eu não tenho nada. Se algum dia a minha memória começar a falhar, eu tô fodido. Eu não tenho nem onde achar isso. Grava vídeo pro YouTube. Já robo. Grava vídeo, exatamente. Mas, cara, eu fui evoluindo e fazendo. E tentando entender. Eu acho que é um erro da galera, às vezes, é esse. É não entender aonde não funciona e por que não funciona. Ficar insistindo. Não, cara. É porque tem gente que culpa a plateia. Tá brincando. Que fala, puta, essa plateia tava uma bosta. Você fala, não, né, mano? Tava... Porra, eles não riram de ninguém? Se eles não riram de ninguém... Aí a plateia... Aí a plateia... Tava difícil. A plateia tava difícil. Mas se, porra, se riram de cinco comediantes, riram de dois e de três não riram, o erro tá em quem não conseguiu se conectar com a plateia. Não, mas tem aquela coisa. Eu já ouvi já vários humoristas falarem que se tem um show com vários comediantes, uma galera vai pra ver aquele específico e que meio que caga pro resto. Tem essa questão também. Tem, mas você concorda que o cara, ele não vai te achar uma bosta só porque ele foi pra ver o outro. Não, exatamente. Não pode, né? Porra, isso não existe, cara. Ele vai pra ver... Pô, eu faço show com o Afonso direto, cara. Sempre que ele vem, ele me chama pra fazer e tal. O cara não vai me achar uma bosta só porque ele foi ver o Afonso. Ele vai pra ver o Afonso. Ele tá ansioso pra ver o Afonso, mas ele ri, se diverte com o meu texto, porque ele olha e fala, puta, esse cara também é engraçado. Sim. Então não é... Você fazer show com o Afonso é a melhor coisa que tem, cara. Pô, já fiz show com uma galera. Tipo o Paulinho Gobó. Todo show dele aqui em Curitiba eu sou piado. Que legal, cara. Então eu fiz com ele no Positivo, eu fiz com ele no Comedy. Ele me chama, ele manda mensagem. Ele fala, vamos fazer, vamos. Cara, é muito bom. É uma plateia que já tá comprada. Eu não preciso ganhar aquela plateia. Qualquer coisa melhor pra um comediante do que isso, cara? Quando eu vou fazer um show, as pessoas não me conhecem. Eu tenho que ganhar vocês, quando vocês estão me assistindo. Porque vocês vão falar, meu, eu não sei se esse cara é engraçado. Entendi. Quando você vai ver o famoso, você já tá rindo na chegada. Na chegada. O cara dá boa noite e já tá rindo. Você já tá rindo. Sabe? Então a galera tá muito afim de rir quando vai ver um famoso. Muito bom, cara. Sabe? É muito bom. Então, assim, se o cara for ver um famoso e não riu do teu, pensa porque às vezes você entregou mal. É uma noite que pode ter sido ruim. Às vezes não é nem o texto, é como entrega. É, cara. E a plateia às vezes não se conecta com você. Acontece. Tipo, acontece. E não é culpa da plateia. Não é culpa da plateia. Vai ser aquilo que eu falo. Se você vai assistir um show com quatro comediantes e a plateia não riu de ninguém, aí você fala, porra, aí talvez a plateia tava um pouco difícil. Pô, quatro comediantes com um estilo totalmente diferente um do outro, não tem o que ter mais diferente do que isso pra entregar pra você. Cara, teve um show até hoje que eu, porra, fez eu, o Lelo e o Pedresson. Os outros dois do podcast. Tinha um show que a gente fazia junto, a gente sempre fez junto. E a gente fez um show muito. Nossa. Tinha gente no teatro. Tava legal. Era um festival de teatro. E aí, cara. Eu não quero mais fazer isso aqui. Nenhum sentido nenhum. Eu tô aqui. Eu vou... Tem uma corda lá no camarim. Eu vou resolver isso pra lá. Porque, assim, cara, horrível. Ninguém ria de nada. E aí eu fiz. Daí foi o Pedro. Ninguém ria de nada. O Lelo. Ninguém ria de nada. Eu falo, bom, beleza. Cara, chegou no final. A gente tinha um show no dia seguinte, no mesmo teatro. E, porra, a gente não queria ninguém daquelas pessoas no dia seguinte. E elas também não queriam ir. Porque elas acharam o show uma bosta. Cara, o show foi tão ruim, cara. Que o Pedro, o Lelo falou assim. Tiago, divulga que amanhã tem. Eu falei, cara, elas não vão voltar. Falei no microfone, assim. Eu falei, elas não vão voltar. O cara fez... Cara, foi horrível. Nossa, foi horrível. Nossa. Aplaudiu, que se chama, sei lá, umas 100 pessoas. 100 pessoas aplaudindo muito. Eu falei, tá vendo? Elas não vão voltar. O cara foi brutal. Nossa, que tristeza, cara. De você falar assim, nossa, eu vou mandar um currículo pro mercado. Eu vou empacotar. É isso que eu vou fazer. Eu não vou mais subir no palco. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Que não seja contar piada. Porque, aparentemente, eu não sei fazer. Cara, que sinistro, cara. Tem sido horrível. Sorte que eu já tinha, sei lá, na época, uns 10, 9 anos de comédia. Então, não é um negócio que me abateu, assim, nesse nível. Mas, se fosse um open mic... Acabou, cara. Cara, não. Já tava lá, trabalhando no caixa do Jacomar. Já tá, com certeza. Meu Condor, aí vou eu. Tá, já é. Tá de mão dada comigo, Condor. Então, é isso que eu quero. Vamos ver. Porque, cara, não tinha. Aquele dia foi horrível, cara. Vários, né? Uma vez eu tava no camarim, o maluco chegou também, foi fazer um open mic também. E aí, ele perguntou, quanto tempo eu faço? Falei, meu, faz dois minutinhos. Dois minutos, tranquilo. O risco é baixo com dois minutos. Não, e dois minutos é bastante tempo. Pô, dois minutos falando? É, real, real. Cara, dá pra falar muita coisa em dois minutos. Ele meio olhou pra mim e falou... Será? Falei, não. Ele falou, dois minutos só? Falei, não, meu. Pô, dois minutos fazendo piada, dá pra fazer piada pra caramba, pô. Relaxa. Preciso de uns 10. Falei, cara, 10 é muito. Falei, não. Dezinho. Eu falei, não. Faz dois. Se tiver bom, você pode fazer uns quatro, cinco. Aí, dá uma esticada. Vai dar dez. Dois é muito pouco. Cara, ele subiu no palco. Ele ficou, sei lá, um minuto. E chamou. O cara tinha uma autoconfiança. Ia no palco, ele me entregou o microfone e falou, nossa, dois minutos é tempo pra caralho. Ele saiu. Com um minuto e não regou. Ele já regou, ele falou, não vai, não vai, não vai. Não conseguiu pegar a plateia. Cara, o texto que você prepara cinco, você nunca fez. Você prepara cinco, você passa na frente do espelho, você cronometra, você fala, meu, eu tenho cinco minutos. Você chega lá, você tá nervoso, cara. Você subiu, você fez a primeira piada que você já não entregou bem, que você não sabe entregar. Já não entregou bem, a plateia já não riu. Ali acabou, cara. Aqueles cinco minutos vai virar dois. Se virar dois, é muito. É muito. É cruel, cara. E aí, ele falou, tem que ser louco pra... Tem que ser doente, cara. Tem que ser um completo doente. Uma pessoa normal não vai fazer. Uma pessoa normal fala, não, eu estudei, eu não vou. Tá ligado? Não, uma pessoa normal não vai, cara. Não vai. Você tá louco. O cara não vai. O cara fala, não, eu tenho uma sanidade, eu não vou. Não uso tênis que pisca a luzinha, eu não vou. Não vai, cara. E aí, você que escolhe fazer isso, você faz. É um tesão. Cara, eu tenho um filho de 17 anos, acabou de entrar na faculdade de economia. Nerd pra caralho, só que ele adora stand-up. É assim, tipo... Eu passeio com o meu filho, é tipo, botar um especial e ficar assistindo, assim. Acompanha pra caralho, discute. Pô, você viu esse show, você viu esse vídeo? Ele gosta muito. Sim. E ele estuda. Escreve texto, não sei o que. Um dia, pai, eu vou fazer um open mic. Eu falei, Deus... Eu falei, você tinha que largar a economia e fazer stand-up. Eu vou adorar você vender um show pra Netflix. 300 mil reais. O papai vai ser cheio de orgulho. E como você vai fazer economia, você não vai durar muito tempo, você vai ganhar um salário de merda. Pelo menos é um... Vai ser artista. Sim. É só o único pai que... Incentiva o filho. Incentiva pra ir... A ser desempregado. Mas é ótimo. É ótimo. É ótimo. É ótimo. O Uber tá aí pra quê? Pra um... O que tem de comediante frustrado. Mas tem economista frustrado no Uber também. Claro que tem. Claro que tem. Porque com certeza é mais do que comediante. Exatamente. Com certeza. Porra. Vai que dá boa ver... Tem que fazer... Que é pra daí se arrepender, mas de ter feito. De ter feito. Ele fala, meu, o que eu fiz com a minha vida? Eu tenho esse pensamento diariamente. E eu gosto. Imagina. Aí o cara vai fazer... Quantos anos ele tá? 17? 17. É a melhor coisa. Vai fazer. Porque depois tem pique pra continuar fazendo. Quando você começa, depende depois de uma certa idade, você já fala... Porque no começo você vai se expor, entre aspas, ao ridículo. Porque é muito difícil. Você não tem uma sequência de shows que você fala assim... Porra, meu, um mês, toda semana foi bom pra caralho todo show. Não. O primeiro show vai ser muito bom. Sabe por que vai ser muito bom? Porque vai estar você, toda a família. É a galera que vai comer cheio aí. Entendeu? O segundo show já não vai a família. Vai você e ele. E vai ser uma bosta. Porque vai ter só as pessoas desconhecidas... Tá vendo aí, né, Vitor? Tá se ligando. Vai ter só as pessoas desconhecidas olhando pra ele e falando... Puta, é uma merda. E aí é que você vai ver se ele gosta mesmo de comédia. Se ele falar, pá, eu vou de novo. Aí vai. Aí eu invisto nessa. Aí ele gosta. Não significa que vai ser famoso ou não. Não, não precisa. Eu acho que... Não precisa nem viver disso. Mas, cara, se você passar do terceiro show, é o que você gostou. Se você é um doente mental. Que nem os outros. Aí eu preciso desconfiar, filho. Aí você precisa levar ele pra um médico, um psiquiatra. Exatamente. Não é nada que o remédio não resolva. Nada. Dorme um pouquinho mais e esquece. Dá cinco da tarde pra sete fazer efeito e ele perder a hora do show. Maravilhoso. O melhor jeito. Se ninguém mais te ama. E você fala, eu te salvei. Volta pra economia. Volta pra economia. Continua. Exatamente. Ainda bem que você não trancou. Foi isso. Você vai falar pra ele. Puta, ainda bem que você não trancou, né, filho? Vai ser essa a conversa. Tudo vaso, genial. E especial, você tem algum no YouTube? Não, cara. Não. Eu quero gravar os meus primeiros materiais. Tentendo gravar agora, pós pandemia. Pra aposentar e não fazer mais. Mas se eu quero gravar pro YouTube, é. Tipo, pra material que eu já não quero mais fazer. Ah, tá. Entendi. Aposentar ou material. Ou material. É, é o material. Texto. Tá. E aí... Cara, mas eu tenho pensado muito em gravar também como áudio, cara. Como shows. Ah, tá. Eu acho que é um mercado legal, cara. Sabe? Como o podcast cresceu muito, tem muita gente procurando coisas, né? E eu acho que, de repente, fazer um álbum, assim, de comédia... Na gringa tem bastante, né? O americano grava bastante especial de comédia como álbum, né? Um álbum. Ah, é? É. E aí, eu tô pensando em fazer também, cara. Eu acho que é legal. Mas eu pretendo gravar após pandemia. Um material que eu já... Muita coisa que eu já nem faço mais. É isso que eu vou fazer pra gravar. Aposentar de vez. Mas, cara, eu... Pretendo gravar. Você tem show marcado pros próximos? Eu tenho show pro mês 10. Agora, os primeiros shows do ano. Mês 10? Mês 10 agora. Fazer dois shows. Não sei exatamente como for as datas, cara. Mas... Vou fazer no quintal. Acho que aqui tá o comedy, né? Vou fazer no teatro junto. Mas tô voltando aos poucos, cara. Voltando a criar agora. Voltando a produzir. Eu falei pra você no começo. Passei um perrengue mental muito grande, assim. Pesado. Mas agora eu tô conseguindo voltar. Sensacional, cara. Vou assistir o do quintal. Certeza que eu vou. Bora, bora, bora. Vou dar um toque lá que eu vou assistir. Cara, eu queria... Não sei como é que funciona. Tá pensando muito nisso. Eu não sei como é que o Curitiba... Pô, mede. Cara, eu juro. Eu achei que você ia falar. Faz um pouquinho pra gente. Eu ia levantar. Eu ia embora. Você tá louco em eu fazer um negócio desse? Eu ia embora. Porque, cara, a gente tem uma tristeza em... Não, não. Você vai... Cara, os caras chamam você. Eu ia ser maravilhoso. Exatamente. Eu ia ser maravilhoso. Chega na TV. O apresentador fala assim. Tiago, faz um pouquinho. Dá uma palhinha. Que aí tá você de frente pra câmera e pensando... Nossa, eu... Por que que eu vim? Sabe? Porra, a TV Transamérica não é tão grande. Não. Eu não devia ter. Não. O que eu queria saber do Curitiba Comedy... Aquela estrutura de vídeo. Eu tenho a produtora. Eu sou curioso. Era da própria empresa. Da própria casa. Eles tinham lá uma câmera onde eles gravavam. Mas, às vezes, o comediante levava a gente de fora. Ah, entendi. A gente tinha o Victor que grava pra gente. E gravava a galera lá. Mas tinha também. No canal do Comedy tem muito vídeo que é com a câmera do Comedy. Mas aí o Comedy solta pra vocês. Isso aí é grátis? Tipo, é seu? Ou não? É propriedade deles? Não, é tipo, assim, ele gravava e soltava no canal do Comedy. É isso aí. Então, tipo, ele avisava. Lógico, ó, posso... Mas você não pode usar esse material? Posso. Ah, então tá. Posso, posso, posso. Gravava e soltava no canal, mas eu posso baixar. Quando voltar aí, fazer um negócio desse. Uma coisa meio casada. Porque fortalece a casa e fortalece o comediante. Cara, eu gostava quando eles soltavam o conteúdo lá. Tipo, muita gente assistiu meus vídeos lá. Tem vídeo com 100, 200 mil visualizações lá no canal do Comedy. É, porque foi no quintal, tipo, eu não vi isso. E aí, uns poucos, tá rolando, entendeu? Eu falei, pô, o que... Tá perdendo um material fundido. Mas é que às vezes um show... Mas é porque essa época, cara, fica difícil do cara investir. Porque o cara vai cobrar. O cara do vídeo, ele cobra pra ir lá. Ele não vai fazer... Não, mas tinha que ser a casa fazer isso. A casa não é. Pra uma noite. O quintal, ele tem uma... Quantos dias da semana ele tá fazendo show lá? Pelo que eu saquei, uns dois. Cara, mas não é um investimento altíssimo, milionário. Não é. Não é, mas dono de bar não quer investir. Dono de bar, ele chama pra fazer um show. Quando você acha um dono de bar parceiro, você tem que abraçar aquele bar e não sair. Como foi lá no armazinho do Alemão. O Ceará, que eu fiz três, três anos e pouco. O show já tem acho que cinco. Fazer cinco. Seis. Então, tipo, cara... O dono de bar que abraçou a ideia. Ele era parceiro. Ele ajudava, até certo ponto, financeiramente, lógico, que o cara também não vai ficar, né? Sim. Ele ajudava, tá? Mas dono do bar, ele quer que você chegue lá, que você bombe o bar dele e ele não quer fazer nada. Aí é uma merda, né? Sacou? Aí é uma merda. Então, tipo, boa parte é assim. Não são todos, não posso generalizar. Sim, sim, sim. A gente passou por muito bar. De cara, gente boa. Entendeu? Puta, mas se eu tivesse um... Eu tenho vontade de ter um comedy, assim. Se eu tivesse grana, eu montava um fodido. Cara, é assim, se você tiver, entender aquilo que eu falo. Mas eu ia fazer um show completo. Eu vou conversar com o dono de bar. Eu converso isso. Eu falo assim, você tem que entender que é um trabalho. Sim. Entendeu? Tipo, é uma parceria, cara. Não adianta você achar que você vai botar aqui, vai divulgar que vai ter stand-up. Há 15 anos atrás era assim. Hoje não é. Mas hoje não dá mais. Hoje tem muito comediante. A galera não... Sabe? A galera já conhece. Nossa, mas eu ia fazer um negócio assim, ó. Canal no YouTube, produzir pra caralho os conteúdos, ajudar com um especial, alguma coisa do tipo. Teria que se fazer alguma coisa. Tipo, comedi tinha, né? Uma parceria e tal. Só que... É por isso que eu tô falando. Já não tem mais ele se não voltar. A maior parte dos donos de bar. Sim, cara. É aquele negócio de achar que vai botar um comediante. Já é o comediante que leva. E o cara acha que é assim. Que em um mês tá lotando e tal. E se não, ele cancela. Ele fala, ah, não. Beleza. Beleza. Que merda, cara. Quando entende que é um trabalho, dá certo. Que é o armazenamento alemão. A segunda-feira, se eu não me engano, enquanto eu tava lá, cara, que eu tinha mais esse acesso. Bom, eu moro do lado. Eu moro atrás do... Então, ali no... Perto do terminal do Boquerão ali, né? É. Eu moro mais perto ali do exército. Mas é perto. Eu tomo muito lá. E aí, lá, cara, o dia... O pior dia que ele tinha era a segunda-feira. Hoje eu acho que a segunda só perde pro sábado. Não, bomba, bomba, bomba. Muito cheio. Foi muito cheio. Então... Mas foi um trabalho gradativo. Já teve dia que a gente fez pra 10 lá. Então... Sério? Sim. Porque é segunda-feira. É um dia difícil, né? O cara sair de casa e tal já virou... Principalmente num lugar como o Boquerão, que tem vida própria, né? É. Tem tudo lá. O cara não precisa ir. E é longe. Pro cara ir pro comedy era longe. Pro cara ir... Entende? É. E ali é legal. O bar tem uma... Tem uma boa, né? Tem bastante cadeira. Tem um atendimento legal. Tem comida boa. Mas aí, boa, né? Sim. E lá ele só um parceirão. Lá ele virou um parceiro, né? Do show, assim. Ele queria que o show desse certo. Então... Você vê. O que você me perguntou. Se caberia mais... Você vê. Segunda-feira lá é uma bomba. E cara, eu fui lá na pandemia. Eu não vi o show. Mas eu tava na segunda-feira lá. E aí... Meu, tava enchendo. Enchendo. Quando tava nessas coisas de abre, fecha, abre, fecha. Tava lotado, cara. Com as restrições, claro. Sim. Com todas as coisas... Com os cuidados. Com os cuidados. Mas... O que podia, tinha. Tinha. Entendeu? E era um boqueirão, meu irmão. Claro. E assim, ótimo. Procuritibano era... Eu moro lá, mas eu sei que o curitibano acha que o boqueirão é uma puta que pariu. Sim, sim, sim. Então, imagina se ali tem... O que você falou, tem a vida própria, já sustenta. E assim, já sustentava. O Ceará tem um nomezinho agora, tem um público, né, cara? Tem um pessoal que vai pra assistir ele. Mas antes dele ter, o show já dava gente. Então, não é por causa disso. Isso facilita. Renova o público. O cara que tem público num bar que é pequeno, ele renova muito público. E até todo mundo assistir esse cara e começar a repetir. Mas assim, cara, a gente tinha gente que ia toda semana. Toda segunda-feira o cara tava lá. Rodava muito público novo também. E botava o cara. Botava, botava. Fazia, não tinha mais lugar nem na parte externa. Naquela parte externa ali, né? Que tem atrás do... Sabe aquela parte externa? Então, ficava cheio ali também, cara. As pessoas assistindo pela TV. Mas por causa de trabalho. Porque foi... A cara entendeu, o alemão entendeu, que é... Ou ele insistia, já que ele tinha gostado da ideia. Cara, a segunda-feira dele dava oito pessoas. O que você tem a perder? Exatamente. Segunda-feira é muito miado num bar. Pra fazer virar. Então, ele insistiu e daí o resultado, cara. Só que é o melhor dono do bar, não. Ele quer o negócio imediato, né? Ele quer colocar... Mentalidade do brasileiro, do empreendedor brasileiro. Acha que é instantâneo, que é ninho. Botou ali, tá pronto o negócio rapidinho. Você vai ter retorno. Milagre, ele quer. É, ele quer um milagre. Não tem a cabeça de investir com o tempo, não sei o quê. Porque o pessoal vem aqui, pô, você olha aqui a infra. Óbvio, não foi barato. Meu, aqui eu só tô perdendo dinheiro ainda. Mas tô acreditando. Pode ser que dê errado. Se você não acreditava no teu produto... Exatamente. O que pior pode acontecer? Tá, não deu certo. Eu alugo aqui o espaço. O que quer fazer, sei lá. Onde coisa pode acontecer? Entendeu? Sim. Mas eu tenho essa mentalidade de investir e esperar retornar. Pô, quando eu abri a produtora aqui há quatro anos atrás, primeiro ano, meu irmão. Só me fudir, não rolou nada. Demorou muito pra... Ainda mais curitibano, eu estando de fora. Demorou pra caralho pra eu começar a ter os primeiros clientes, a coisa vira. Normal. Investindo. Mas a galera quer o... Pra ontem. Pra ontem. Pra ontem, é. O que eu vi de empresa abrir e fechar aqui, ó. É tudo pra ontem. E assim, cara. E o cara cobra. Ele fala, mas você não trouxe. Você sabe que não é assim. Não tem jeito, velho. O Wesley não é. Se você não me dá a tua cesta, por quê? Cesta já tem público. Você quer me dar um dia que tá vazio. Então calma. Então calma. Porra. O avião tá caindo, o cara quer. Vai lá, dá um jeito. É, tá bom. Mas se você não traz gente, eu falo assim, mas também se você não me dá a tua cesta. Aí é fácil. Me dá um sábado da tarde. Me dá um sábado aí. Bom, sábado você não quer. Então espera. Então espera, cara. Me ajuda que tá certo. Sozinho você não vai fazer. Pô, tem tanto lugar legal aqui em Curitiba. Os caras podiam fazer isso, né, cara? Tem muito bar legal, cara. Tem muito bar legal. Com estrutura legal. Mas também tem muito isso, cara. Às vezes o cara pega. Isso é até uma dica aí, cara. Você tá começando, não vende show. Você fode com nós. Não tem show. Aí o cara pega um bar e ele não sabe fazer. Ele vai lá e ele não cobra nada. Tipo, cobra muito pouco. Porque ele tá começando. Ele quer um espaço pra fazer. Só que aí ele faz sozinho. E aí o público vai, o dono do bar, vê aquele show e fala, puta, não quero esse troço aqui. Não faço nunca mais. E aí, cara, já teve da gente ir em bar pra um propósito e tal. Aí o cara fala, não, stand-up aqui não. Eu coloquei uma bosta. Tipo, o cara... Aí você fala, mas quem fez? Ele fala, fulano. Aí você fala, tá certo, então. Obrigado. Aí eu tenho que concordar com você, talvez. Melhor mesmo. Melhor mesmo. Fica assim. Eu te entendo. Eu te entendo. Talvez eu também odiasse. Foi um forró. Mas o cara... Mas assim, tipo, cria um ódio e tal. Que é o normal do cara ir atrás de um espaço pra fazer. Porque tem pouco. Entendeu? E a galera não dá oportunidade. Tem muita gente que não dá oportunidade. Então, que nem você foi lá no quintal, tinha uma galera nova fazendo. Isso é muito da hora. Só que tinha dois pra ancorar, né? A Maga e o Anderson ali pra... Que já fazia mais tempo. Mais tempo aí segurando. Já temos experiência. Mas tinha uma galerinha nova, mandou bem pra caralho, velho. Tem, tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. Foi 70% que... 30% foi bom assim. Bom assim de... Vou te falar. Ah, nível top. Foi uma, duas piadinhas que funcionou. Tá, meu. Mandou bem o começo. Fofinha, assim. E outros... Ah, 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 ah. Aqui, pouquinho. A risada lá de apoio. Sim. Cara, uma galera jovem. É, muita galera nova. Que é talentosa, cara. Que tá com uma sede. Pega essa galera, cara. Que o cara tem... É, que você falou. Uma semana, um dia por semana pra fazer a coisa diferente. Pra fazer, exatamente. Então, tipo, e é legal ter oportunidade. É legal ter espaço. Porque se o cara tem um espaço, ele não vai fazer cagada no cenário. Exatamente. Ele não precisa ter um espaço dele pra fazer, entendeu? Ele pode fazer no show do Zeny lá, que é do Quintal, né? O Zeny que a gente produz e tal. Vai fazer. O Jefferson sempre foi um cara que deu oportunidade. Sempre foi, cara. Eu comecei com o Jefferson. E, porra, não. Até hoje, os shows que ele faz, ele bota uma galera pra fazer o Jovem Mike. Você é do caralho, né, cara? Um vai puxando o outro, né? Vai, lógico, cara. Tem que ter espaço. O cara não tinha espaço, como é que ele melhora, meu? Sabe? Cara, quando eu fui fazer, eu tava no ensino médio. Então, eu fiz meu primeiro show. Foi legal. Aí, eu fui fazendo Santa Marta. Foi com Santa Marta, cara. Aqui, na época, lotava de botar 300 pessoas no barco. Tipo, eram 300 pessoas. O show era muito grande, cara. Eram 300 pessoas. Eu tinha feito uma vez. Cara, eu lembro que eu fiquei tão nervoso, meu. Que o dia seguinte, eu não andava. Travou minhas codas. Um nível, cara, de tensão. E o dia seguinte, eu não andava. Já vou falar em Dorflex? Então. Tive que usar, né? Mas, cara, foi bizarro. E aí, eu fui fazer, cara. E tinha o Marco Zeny, que é um amigo meu e tal. Virou um amigo meu, né? Foi o primeiro cara que me pagou o primeiro cachê. Porque eu pedia muito pra fazer lá. Porque lá era muito legal. Porque era difícil de fazer. Então, se funcionava, legal. Era um público chato, rico. Rico é chato. Rico que sai na segunda-feira, ele é insuportável. Então, porra, se funcionava pra essa galera, muito bom. E aí, tu ia fazer lá e tal. E aí, cara, foi a primeira vez que fui fazer. Eu, Marco, não me conheci e tal. Eu lembro até hoje, cara, que ele ficou assim na frente do palco. Pensa, 16, 17 anos. Ele na frente do palco. Fui fazer. A hora que eu fui subir no palco, ele falou assim, dois minutos. E aí, eu falei, beleza, bom. E aí, comecei a fazer. Cara, juro que ele fez isso aqui. Eu tava na frente do palco. E aí, eu fazendo o show, deu um minuto e ele tava assim. Cara, e tava ok, sabe? Tipo, eu não tava bom, mas também não tava ruim. Tava ok, meia bomba. Showzinho, meia bomba. Cara, ele pegou e começou. Começou a rolar. Caralho, cara, que beleza. E depois, foi o primeiro lugar que eu fiz convidado. Que eu cheguei e falei, Marco, deixa eu fazer um open mic. Ele falou, não, vem fazer de convidado. Você já tá mandando bem. Ah, que louco, cara. E aí, eu fiz live e conheci uma galera. Porque lá ia uma galera de fora e tal, né? Lola, quanto tempo temos? Opa, pulou bem aqui, hein? Cara, aqui, bom, pelo nome, você já sabe que tem o pano de fundo aqui, né? No final, eu sempre faço algumas perguntinhas. E o clichê? Uma, o que você mais gosta em Curitiba? A gente já conversou no começo dessa negócio de voltar pra cá. Mas o que mais te chama a atenção, assim? Se alguém de fora te pergunta, pô, o que Curitiba tem aí de tesão? Quando você vai passar um Paulo, os caras perguntam. O que você fala? Ah, cara, eu falo porque eu não sei te dizer uma parada específica de Curitiba. Eu gosto da cidade, sabe? Eu gosto do que eu vejo em Curitiba. É bom, é limpo, é organizado. É, eu gosto do que eu vejo. Eu olho pra Curitiba e falo, puta, eu curto estar aqui. É isso, assim, eu gosto de um geral, assim, de Curitiba. Eu não sei te dizer uma coisa. Ah, pô, Curitiba tem o Oil Man, você quer mais que isso? Curitiba tem o Oil Man, o cara que besunta o corpo de óleo e sai andando com uma bicicleta. Você quer mais do que o Oil Man? Eu não conheço isso aí, não. Você nunca viu o Oil Man? Tô brincando, tem um cara que vai te besunir. Pô, ele foi no Jô. Eu não sei, né? Um negócio, uma cidade que tem esse cara, você quer outro motivo? Me dá um cara desse em São Paulo. Não tem, entendeu? Ah, São Paulo tem tudo. Não tem o Oil Man. Já te dei um negócio que São Paulo não tem e Curitiba tem. Fechou, bato, ó, Paulo. E eu faço também, depois eu tenho uma história que depois eu vou visitar, uma indicação gastronômica. Pra gente ir pro encerramento. O que eu gosto de comer aqui? Pode, pode, né, cara? Eu não preciso te falar onde eu não gosto de comer. Posso te dar alguns lugares que eu não gosto. Uma indicação gastronômica. Isso me ferra. O que a galera dá de indicação aqui gastronômica? Ah, tá. Então eu vou fugir daqui do lado. Não, não, não. Vamos manter. Agora eu quero saber o que a galera te indica aqui de gastronômico. Vamos lá. Pô, tá aqui os campeões. Madaloso. Foi no óbvio. A galera vai no clichê. A galera vai no clichê. Vai no clichê. É Pocotapas. Tá. Que mais que eles falam? Hard Rock. Hard Rock. Taishou. Acabou de abrir aqui. Nem dá pra dizer. Taishou. Taishou é bom. Taishou é bom pra caralho. Taishou é bom. Taishou é bom. Cara, que mais? E a maioria não dá tanto. Não é a maioria os mais conhecidos. Churrascaria todas. Não, você não vai falar com o Stella do Gato Preto. Fala. Fala também. O Rogério. Falou. O Rogério Tavares. Vamos com o bolinho de não sei aonde. Pô, é muito específico. É muito específico. O Home Ops do... É. Ah, não. Eu sou bom com indicação gastronômica, cara. Pô, você tem que ser bom. Mas porque eu gosto de comer em qualquer lugar. Eu também. Então é isso que eu ponto. Eu vou falar o quê? O bar do Zé. Sabe como? Não vai ter um negócio. Tem comida? É, cara. É boa essa comida? É. Então vamos lá. Entendeu? Então eu vou criar uma situação. Tá. Eu vou criar uma situação. Cri uma situação. Vamos. Você é casado ou não? Solteiro. Amém. Vai. Tá. Conhecer uma mina no Tinder. Vai levar pra dar uma impressionada. Onde é que você leva? Ah, deva no Tai Show. Por exemplo. É um lugar que você vai levar. Tá. Pra dar uma impressionada. Você vai no Tai Show. Porque o Tai Show, ele é garantido. É garantido. É garantido. Vou levar no show de humor. Pra ver se eu... Talvez eu não consiga fazer ela rir. Eu levo ela no show de humor. Não no meu. Lógico. Vai no segundo encontro e leva no show de humor. É. Porque aparentemente, quando a gente começa a conversar, provavelmente ela vai perguntar. Mas você trabalha ou só faz comédia? Basicamente, o preconceito começa ali. Não, eu só faço comédia. Mas você não se formou em nada. Não. Mas o diploma. Eu falei sim. Mas você vai dar pro diploma, meu anjo? Então, vamos com calma. Tiago, valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo. E só rapidinho. Só pra falar pra galera. Se quiser ouvir o meu podcast. Aproveitar. Por favor. Plano B. Só procura lá. Podcast. Plano B. Eu vou deixar na descrição aqui também. Vai estar na descrição. Todas as suas redes. O podcast. A galera que gosta aí de podcast. Quando tiver convidado. Se quiser me convidar. Eu sei que eu não sou grande. Não. Justíssimo, cara. A gente pretende no presencial levar a galera. E é uma ideia fazer o presencial. A partir do começo do ano que vem já. Show. Show. O ideal é começar a fazer pro YouTube também. A gente tem esse planejamento. A gente ficou esse tempo fazendo online. Pra gente ver como a gente saia também fazendo. Entendi. Mas vai ser nichado só de comédia ou não? Vai ser aberto? Cara. A gente fala sobre qualquer coisa. Ah. Então beleza. Tipo. Se você abrir lá. Vai ter a gente falando de política. Só. Assim. Embasamento nenhum. É que nem eu. Pra falar sobre qualquer assunto. Eu sou inútil aqui também. Por isso que você trouxe três atletas aqui hoje. Pra ver se no final do dia você tá entendendo alguma coisa do negócio. É isso. Já. Justo. E já me obrigaram, né? Já uns três já começaram a me motivar. Eu tô motivado. É isso. A dormir. Cada vez que eu vejo um atleta falar. Eu me motivo a dormir. Porque ele fala da rotina dele. Que é levantar às quatro da manhã e sair correndo. Eu falo. Puta, meu. Vou dormir. Cara, eu quero desanima. Não. A maratonista tava aqui. A Rô. Eu a... Falou. Não. Tem um evento. Só que ela não falou com a câmera. Tem um evento que não sei o que. Vai todo mundo com a camiseta lá. De que é sedentário. Eu falei. Pô. Já vou loser. Já vou bolsar pra todo mundo. Mas tem o que? Eu passo. Pego um hambúrguer. Uma camisa escrito sedentário. Sedentário. E que nem precisa usar essa camisa. Porque se você olhar pra mim. Você vai falar. Meu. É sedentário. Com certeza. Esse maluco é sedentário. Então cada vez que eu vejo. Eu adoro ver atletas falando. Porque geralmente eu estou tomando um refrigerante. Super saudável. E comendo um x-salada. Exatamente. Isso me motiva muito. Mas quero deixar registrado que perdi 40 quilos também. Ah, é? Perdi 40 quilos. Porra, perdi. Chegou uma hora que eu peso. Chega uma hora. Deixa eu explicar isso. Pra gente... Pra não tomar muito tempo de você. Chegou uma hora que eu falei assim. Nossa, o que eu tô fazendo? Sabe? Que você fala assim. Nossa, eu não vou conseguir amarrar o tênis. É isso que você fala. Você fez alguma coisa. Aí fui pra nutricionista. Perdi 40 quilos. Ainda tô em busca de finalizar. Mas não é por causa disso. Que as pessoas acham isso. Falaram assim. Ah, você tá levando uma vida mais regrada. Né? Você não mudou teu pensamento? Não. Odeio. Odeio dieta. Odeio atividade física. Porém faço que sou obrigado. Ah, você tá melhor que eu. Que nem isso eu faço. Não. Mas aos poucos você vai se convencendo. Chega um momento que você fala da tua vida. Você fala. Puta, fazer isso aqui vai ser difícil. O cara fala o que? Eu cheguei nesse ponto. Eu falei. Meu, não tá dando mais. Eu sonhei que tava correndo. Acordei cansado. Falei. Sabe, isso aí? Falei. Isso aí pra mim foi o limite. Falei. Puta, meu. Deu. Aí eu preciso fazer alguma coisa. Decidi. Eu falei. Ok. Vamos. Porra, sonhei. Acordei suando e cansado. Falei. Meu, eu tô deitado. Não é possível. Chegou o momento do gordo que ele tá se suando de pensar. Você fala. Meu, não vou. Parabéns, cara. 40 quilos. Bastante. Pô, 40 quilos, cara. 40 quilos é ele. É, e amolhado. Depois do banho. Valeu, Thiagão. Valeu, gente. Obrigado. Foi nóis.